Hoje, iremos concluir o bloco 2, vamos trabalhar com o CSS, com o jQuery e o Banner Vertical. Simples e eficaz, a jQuery é o framework do século. A biblioteca veio para facilitar e simplificar a vida dos designers, tornando mais rápido o desenvolvimento e deixando as aplicações mais robustas e atraentes também. Organizar o conteúdo do website utilizando abas é uma solução elegante e conveniente. Ajuda a tornar a página mais organizada, deixando o visual mais leve e objetivo. Que se interessam por JavaScript não obstrutivo. Música 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 Música